Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer um ataque muito fácil de usar e super forte para CV16 com dragões elétricos Esse esqueminha aqui é só você observar porque tem uns pontos aqui que você tem que fazer igual, senão não vai dar certo Mas você replicar a ideia é forte demais e simples de executar Então se você gostar já deixa o seu like maroto aí, seu like é muito importante, se inscreva no canal se você não for inscrito Então vamos lá, vou mostrar como é a ideia do ataque, só você assistir todos no layout diferente para você pegar a moralzinha Cara, é só fazer o mesmo estilo, só replicar a ideia que você vai imitar demais com esse ataque apelão Olha aqui cara, uma estratégia braba para CV16, essa aqui cara não segura, é só você dar umas treinadinhas É simples de executar esse ataque com dragões elétricos Aqui é só você observar como que foi utilizado e você fazer o mesmo estilo Utilizando a rainha com 3 curadoras para pegar defesa aérea assim Sempre é bom pegar a defesa aérea né, layout que tem defesa aérea assim né Ou pode ser qualquer função para dar o direcionamento para os dragões elétricos né Porque senão fica muito largo, tá vendo? Ele entrou aqui com os dragões elétricos, se você não deixar isso aqui ó, tá vendo que fica espalhado Aí entra com a rainha, pega aqui igual pega essas condições, a defesa aérea Usa o feitiço de retorno, senão perde a rainha né, força o poder dela Pega a rainha e entra no outro canto A rainha consegue direcionar os dragões elétricos É só você observar aqui velho, e depois entra com o lançador de trono Vai vendo, observa para você ver o tanto que é roubado Entra com a rainha aqui com 3 curadoras Espera pegar algumas condições assim ó, defesa aérea Essas condições ó, para afunilar para os dragões elétricos Olha o tanto que é show cara, não segura velho, é fortíssimo Olha só, um CV-16 full mato Ó, vai vendo Tá vendo? Sempre entrando ó, para pegar fugindo das defesas, tá vendo? Ele vai conseguir pegar aqui, quando o rei vir para a rainha, você vê que vai forçar o poder da rainha Você pega ela com o feitiço de retorno, ó, vai vendo Ó, pegou ali Tá de boa, não precisa usar o feitiço cara, é só o feitiço de retorno Vai vendo ó, pegou agora Vai até esperar pegar a broca aqui, ó, tá vendo? Fica direcionado agora ó Foi para o rei, pega ela, tá vendo que ela estava perdendo o ponto de vida Ó, pegou, pegou, entra com ela assim, entrou e entra com o gole de gelo Leva um gole de gelo e depois dropa ele assim ó, para ele ir tancando Dropa o gole de gelo, vai vendo? Agora ele vai entrar com o gole de gelo Depois dropa o rei na lateral, o gole de gelo, tá vendo? E agora já entrou ó Velho, fica direcionado demais, olha isso aqui A rainha pegando isso aqui ó, fica só o caminho, não tem como rodar ó Aí só jogando fúria velho, e deixa uma fúria aqui ó Para as tropas do lançador de troncos pegar o CV Usou o poder do gordião A rainha agora vai entrar com o rei ó Abriu aqui o compartimento, abriu aqui ó para a rainha né E vai entrar com o rei agora e aqui nessa lateral Quando entrar com o rei, caso defesa ficasse batendo no rei Entra com o lançador de troncos Tá vendo? Fúria pode ir congelando, ó Congelou o dispersor, o castelo, jogou veneno Pode congelar o dispersor para não atrapalhar A rainha, tá vendo que limpou toda a lateral Agora entrou com o rei, e agora ele vai entrar com o lançador de troncos ó Vai vindo velho, o tanto que é roubado É simplesão, olha o lançador de troncos ó Para dar dano na defesa e depois pegar o CV ó Aqui não tem um risto, você dá uma estrela Aqui garante o CV de boa cara Tem a rainha, tem o rei tankando, o lançador de troncos, sabe tudinho ó Para a rainha né, e o... Pega Yeti e Super Globo no castelo Cara, dá PT fácil demais ó Abriu ali para a rainha, a rainha pega o castelo E chegando aqui, fúria ó Quando o lançador de troncos abre, tá vendo que tem 3 fúria ainda Aí joga fúria, ela jogou fúria ó Aí tem Super Goblin ó E o Yeti garante o CV Usou o poder da campeã aqui né E já era velho ó, não segura não Tem o... tem duas fúrias Tem o poder da rainha, tem o poder da campeã E só correr para o abraço ó Ó, usou o poder da campeã para sair os rogos E já era Velho, olha o tanto que é top esse ataque Olha a campeã pegando a torre inferno Já era ó, swag e poder da rainha Velho, esse ataque aqui é simplesão e fortíssimo É só você observar e fazer o mesmo estilo ó No castelo tá vendo né, pega um QM Quatro Super Goblins né Dois Yeti, uma fúria e um gelos Vale a pena cara Assiste o próximo ataque no layout diferente Para você pegar a moralzinha certinho Que você vai imitar demais com esse ataque Não esquece de deixar seu likezão Olha aqui para você ver ó, o outro layout O esquema é o mesmo ó, tá vendo que tem a defesa aérea aqui mostrando? E a mesma variação velho ó, entra com a rainha pegando uma defesa aérea Quando pega essas condições assim ó, você pega a rainha com o fetijetor Entra no outro canto ó, ela consegue pegar duas defesas aéreas Entra com o gole de gelo e depois dropa na lateralzinha E depois, entra com o rei no lado que a rainha tá também E entra com o lançador de troncos assim ó Quando o rei passar né, que a defesa estiver batendo no rei Entra com o lançador de troncos, que ele abre o comportamento E consegue pegar o CV velho, olha isso aqui Olha o tanto que é top esse ataque Vai entrar com a rainha bem aqui ó, com as três curadoras Ó, porque não tem muita defesa, a rainha consegue pegar isso aqui tudinho ó Pega o morteiro, pega a torre do mago Pega a defesa aérea E depois pega ela com o fetij de retorno ó Só fazer a mesma ideia velho ó, não tem segredo Vai vendo E espera Ó Vai pegar a defesa aérea Quando tiver tomando muito dano aí você já pega a rainha né E não pode demorar muito ó Olha o tanto que é show velho ó Vai esperar pegar o depósito né Pra afunilar pros dragões elétricos Porque fica direcionado que ele é demais ó Agora vamos pegar a rainha Porque senão né, já vai entrar aqui Não tem necessidade, ó Pegou Agora entra com a rainha aqui pra pegar essa outra Outra defesa aérea E daí afunilar pros dragões elétricos Fica um caminho estreito cara Não tem pra onde os dragões elétricos rodar Entra com o gole gelo ó E depois entra com o rei na lateralzinha E dropa os dragões elétricos ó Ó vai vendo Agora ali na com a rainha pegar o depósito E a defesa aérea já dropa ó Os balões, os dragões elétricos O guardião E só Cobrindo fúria velho Aqui o rapazinho tem uma fúria aqui ó Pra sair bagaçando Abriu Esse camp sempre abrindo assim pra rainha né Mas o rei Ó entrou com o rei agora ó Aqui demorou jogar fúria Já poderia jogar fúria né Usou o poder do guardião Ó jogou fúria E sai bagaçando ó Pega todo o miolo E a rainha pega toda a lateralzinha ó Ele abrindo aqui Ela consegue pegar o disseminador ó Ó pegou a rainha E depois entra com o lançador de troncos É o mesmo estilo velho Não muda não Faz o mesmo esqueminha pra você ver Foi congelando um monólito E pode meter fúria cara Tem um monte de fúria Ainda tem duas fúrias ainda Congelou novamente um monólito e fúria Agora aí ó Quando o rei vir pra essa lateral Que vai distrair as defesas Entra com o lançador de troncos E depois ele vai dropar a campinha bem aqui ó Pra pegar o disseminador Que tá ficando sozinho Ó Caindo aqui já era velho Acabou ó Ó o lançador de troncos lá Onde que ele entrou com ele Tá vendo Ó a rainha e o lançador de troncos Aqui acabou velho Não segura ó Porque as tropas do lançador de tronco garante o CV ó Aí depois joga fúria né Sempre segura uma fúria pra você jogar Talvez o Super Goblin não garante né O CV Aí o Zieti pega ó Fúria tá vendo Já antecipou a fúria Abriu O Super Goblin pega o CV Até utilizou o gelo ó E o Zieti agora ajuda E depois vai entrar com a campinha bem aqui ó Ela entrou com a campinha né Pra pegar esse disseminador E só correr pro abraço Simplesão de usar esse ataque cara E muito forte Se você curte dragões elétricos E tem dificuldade também De utilizar esses outros ataques mais complicados Esse aqui vai te salvar demais velho ó Olha esse aqui Já era Olha o cara Show demais Essa aqui vale a pena ó Ó os heróis todos com a vida cheia Treina esse ataque cara É fácil demais de utilizar E muito forte Já deixa seu likezão E assiste o próximo ataque Em outro level diferente Pra quando você utilizar Você não fazer merda Olha aqui pra você ver ó Outro layout ó No mesmo esqueminha cara A mesma estratégia É só fazer o mesmo estilo ó Entrando com a rainha aqui ó Consegue pegar a águia Pega a águia Pega uma defesa aérea Depois solta no outro cantinho Pra direcionar né Os dragões elétricos Depois entra com o rei Do mesmo lado que tá a campeã Que tá a rainha E entra com o lançador de troncos aqui ó Quando o rei passar aqui Que essas defesas estiverem ripando o rei Irritando Você entra com o lançador de troncos Você garante cara Se der ruim Você garante o CV Simplesão ó Vai vendo ó Vai entrar com a rainha aqui ó Também tá safe O perigo aqui é só monólogo Não pode moscar Senão você perde o poder da rainha Porque aí já força né O objetivo aqui é pegar a águia E pegar uma defesa aérea Vai vendo ó É simplesão cara Qualquer um consegue fazer isso aqui ó Agora a rainha pega o morteiro Entra aqui né Pra pegar a águia e o outro morteiro Aqui só tem como ela pegar uma né Porque se ela vir pra essa lateral Ela pega essa Ela não volta Se ela vier pra cá ó Ela não volta pra pegar essa aqui ó Agora pega a águia de boa Quando pegar essa defesa aérea Que o monólogo Começa a irritar ela ó Aí ele vai capturar Joga o feijinho de retorno Ó Já começou a irritar Tá vendo ó Ele esperou Ó Pegou Pegou ó Antes da rainha forçar o poder Pega ela com o feijinho de retorno Pegou de boa Agora entra no cantinho ó É o mesmo estilo velho Você observa onde você quer fazer a entrada Com os dragões elétricos né Entra com o golo de gelo Sempre esse golo de gelo na frente né Pra tancar Igual aqui tem a rainha ó Porque aí o golo de gelo né Tanca e a rainha consegue pegar a rainha inimiga E depois dropa os dragões elétricos Com os balões Tá vendo? Fica direcionado o filé E mete fúria Poder do gordião Entrou com o rei Ó Já usou o poder do gordião Tá vendo? E pode jogar a fúria ó Utilizou duas fúrias aqui ó Porque tinha o monólito né Entrou com o rei Quando o rei passar aqui ó Ele vai entrar com o lançador de tronco Você observa Pra abrir o muro né E pegar o CV E no miolo aqui velho Ela pode ir jogando fúria Congelando né Algumas espessores Alguma defesa forte Ela entrou com o lançador de tronco Tá vendo? Porque as defesas Tá tudo batendo no rei lá ó Aí o lançador de tronco Entra safe né Muito muito forte cara E não dá pra dar Uma estrela velho Se der caso Der muito ruim Duas você garante Mas a chance de PT É altíssima velho ó Você vê ó Fúria Tá vendo? O Ziette garantiu O centro de vila Congela Depois dropa a campeã Numa lateralzinha Você observa Igual nessa lateralzinha Ou nessa aqui ó Velho é só fazer a mesma ideia Que você vai PT Usar o CV 16 E ó Facilmente Cara esse ataque aqui É o brabo Olha só Tem a fúria Tem o poder da rainha Tem o poder da campeã Já era cara Não tem defesa forte Mas só correr pro abraço Essa variação aqui Com dragões elétricos Cara É topzera demais Fortíssima E simples Zona de executar Pode utilizar Que você vai imitar demais E muito obrigado Por você assistir até o final Você puder deixar Seu likezão maroto Eu agradeço de coração Inscrevando o canal Se você não for inscrito E ativa o sininho Da notificação Pra você não perder Os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas noob E falou Tamo junto É nóis E a música P sport Três 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 Obrigado.